é só meu rapaziada de 20 anos um vídeo aqui no canal do bumbum e hoje tem que começando mais um videozinho para vocês e como vocês estão aí do outro lado da telinha comendo aqui para me saber como vocês estão não me conhece sou conhecido como o jovem link armário é o link aqui ó deixando aquele like zão vai se inscrevendo vai compartilhando rapaziada tô com 10 conto nem o que que você vai fazer com 10 real você vai comprar só uma linha lisa dinheiro é seu 10 reais rapaziada da avó dele que a gente deu o link vou ler a fazer a deu 10 real para ele e ele falou que vai na loja de beleza pipa aqui doido e falou que vai ver o que compra lá mostra os 10 não ele então você acha que vai dar para comprar com esses 10 conto aí se for minha porra vai dar só para comprar aí família então é isso aí já vai deixando aquele like zão vai se inscrevendo e compartilhando beleza vai encostar lá na loja do eduardo aí família vai encostar lá né não linkão vai encostar na loja ali vamos ver o que nós consegue comprar aí não sei que o link vai levantar do senhor família aí eu limpo aí ó rapaziada logo aí a loja aqui ó é na casa dele ali entendeu é bem pertinho aqui ó aí ó fizeram uma cimenta aqui é do 10 anos então na mãe que colico vai comprar na loja de pipa do eduardo rapaziada e aí ela vai pegar a pipa ela vai pegar se não for pegar pegar peixão e esse peixinho aqui aqui sobe muito peixinho família entendeu né muito peixinho só que né loja de pipa tá ligado é na casa dele que ele tem que vai ver uns pipa família ainda vai encostar aqui pega da branca dos cinco real né é assim por rodar para ela aí os pipa aqui ó ó e bastante aí família aqui na galera casa do eduardo aí ó tem uns pipa se quiser vim o ar em baixo beleza tá com o setor não não eu não tem dinheiro aí eu lembro eu lembro que tá dois rodando aí três vou levar 10 peixinhos 4 5 6 7 8 9 10 definiu lado aí todo com ferida tá certo não não né daí esse aqui não tá aqui tá lá é ó do O Linho comprou com R$10, rapaziada Se liga Uma chilena Uma chilena de R$5, mano Tá chilena aqui, rapaziada Eu cortei R$10 Aí, família 10 peixão Beleza Ele sem raviola, sem tirante Sai R$50, cada peixão Então, família Sobe, sobe Rapaziada, então é isso aí Com R$10, o Linho comprou uma chilena Já vai deixando aqui no likezão Vai compartilhando aí, tomo junto Beleza? Vou mostrar pra vocês aí Quando chegar em casa Então, família, chegamos aqui em casa Linho, com R$10 O que você comprou? Mostra aí Feixão X Aí, isso, um X Um baralho Pega aí, põe um X lá em cima da mesa Um baralho Um baralho Feixão baralho Um rosa Rosa Um da casa de papel Casa de papel Outro baralho Outro baralho Outro baralho Outro baralho Outro baralho Um X Um X Um X Um X E a casa de papel E a casa de papel E Uma lexinha Então é isso aí, família Já deixa o likezão Vai se inscrevendo E compartilhando aí, beleza? Se inscreve no canal Aperte o sininho Pra não perder mais nenhum conteúdo no vídeo E muito obrigado Que você pede pros pessoal aí, Linho Deixa o like Se inscreve no canal Pra ter um time que tá sozinho É isso, tomo junto Valeu Ó, quem tá aqui Ó, o Spike Que apareceu no YouTube É, ó E aí Paçoquinha Ó, o Paçoquinha E o Spike, família É isso Tomo junto Valeu